Meu, vocês não sabem o tampo que dá pra montar isso aqui, viu? Dá um tampo do caramba Aí tu posta o vídeo lá e ninguém assiste ainda Ai, cara, é foda, mas vamos aí, vai Fechado Tá foda aqui, olha pra esquerda e tá enroscando Tem que soltar mais aqui Aí, agora eu tô com os movimentos livres Só tá precisando acertar ele aqui Ele tinha que ser um pouquinho menor, mas é foda Aí Tô tentando colocar ele em outro posicionamento Caralho, o vento tá até balançando a moto Tá foda, hein? Então vamos aí, vamos ver como é que fica Espero que dê pra ouvir legal Se não der, tenho paciência, né? Só testes, né? São testes Tá gravando, estás gravando Mostra o último novo aqui, onde a gente tá Ali, né? Aqui tá uma merda Aí vamos embora É, o belo tá bonito, velho É só um teste Olha o buracão Imagina eu meter a roda ali e você cai, velho Então são só testes Não tem fio na frente Não sei se minha voz vai pegar Junto com o escape É muito alto Não dá pra ter noção Não tem microfone que consegue captar o belo dessa porra Agradecer aí o tiozão Agradecer o Breno Né? Ah, buraco, terra, buraco Ali com o XJ6, é nóis Mas a suspensão dela é confortável, viu, velho? Eu tô precisando fazer um vídeo falando por que ele é XJ E não da Bandit Tô precisando fazer um vídeo Comparando o que eu senti de bom na XJ que não tinha na GS O que é bom na GS que não tem na XJ, sei lá Entendeu? Logo mesmo vai ter esses vídeos aí É que a gente tá começando a testar tudo ainda Então eu tenho paciência, é complicado Dá um trabalho do caramba Espero que vocês assistam aí, curtam É foda, tem uns vídeos que posta lá Pita vídeo da hora, mas ninguém assiste, velho Não consigo entender o porquê Os caras gostam de Bell Não Não, 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 tiozão Não, não, que nós tá bravo Então vamos que vamos Putz, eu ia mandar um salve Tava com o papel do salve aqui Mas agora acho que ele tá no bolso Vai ficar pro próximo vídeo aí Próximo vídeo já tem um salve aí Pra rapaziada que tá acompanhando sempre Caralho, buraco Comentando Espero que tenha ficado bom isso aqui, velho Porra Preciso pegar o esquema pra gravar Certo Coloquei o microfone por cima da viseira hoje Vamos ver o que pega Se fica melhor Se não fica Se fica menos vento Fica menos chiado Não sei Peço desculpas aí também Nos últimos vídeos Não pegou o barulho do Sky Pegou só o barulho do vento O acidente com a XJ6 também Putz, vocês viram? É foda, velho Tem que respeitar a moto Não adianta Dá uma procurada aí Que vocês vão achar Acidente com o XJ6 Já deve ter sido postado, né? Os vídeos vai acontecendo Tudo daquele jeito Um por cima do outro Eu tento postar numa ordem lá, né? O problema é que os caras Parece que não assistem toda a ordem Assiste um Depois não assiste mais Será que vai dar pra ouvir aqui? E aí? Quero ver se vocês não curtirem esse vídeo Agora, porra E aí? Mãe, ela caiu! Então vamos ver também se vai ficar muito vento Eu não sei Espero que não Espero que o microfone esteja aqui ainda Estamos a 110 para testar o ruído de vento Hoje está um dia com bastante vento aqui Então vamos ver Deixa eu ver se o microfone está aqui ainda Tá, está no berrante Então vamos que é nóis Vamos Muito vento O capacete está até assim Vocês viram no vídeo anterior Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, o BR é sinistro, velho Olha que ele abre e chega no 7.000 giro pra frente Nossa senhora Abaixo do 7.000 não é tanto Mas depois do 7.000, nossa senhora Presta atenção como muda Reparou? Muda pra caralho Ele fica É, usando e imitando a Tala Escapes O bagulho é assim Na marcha lenta Olha aqui a marcha lenta, quer ver? É igualzinho, velho Viu? Aí sim, usa mais zica, rapaz Isso aí, já era Vou parar o vídeo aqui, desmontar o equipamento Pra procurar um lugar mais tranquilo aqui Numa sombra, porque tá foda, hein? Tá foda, sombrinha, aqui não Vamos mais pra lá É foda, velho E quando passa perto dos carros também O bagulho ecoa, hein, velho Aqui tá ótimo Já é, valeu Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido Assiste essa porra aí, meu Compartilha aí Né? Agora a XJ6 do Osama já tá Ela escapou Só tá faltando um nome Vamos achar um nome pra ela já Valeu